Eu olho para os professores a criticarem as posições que têm, isso ainda bem que vivemos no Estado Democrático, mas eles têm que olhar internamente, ou seja, eu percebo que eles estão dentro de um sistema e como é que funciona dentro daquele sistema, esta é a questão da produção da carreira e tudo, são coisas importantes, mas eles têm primeiro que fazer uma autonomia. Eu falo com um professor de TIC, ele vai me ensinar o quê? Vai me ensinar o quê diariamente? Ele está a formar alunos, ele ensina TIC, e o que é que ele me vai ensinar? Eu acho que ele nem da Excel sabe tanto como eu. E eu preciso saber da Excel? Não, é só uma ferramenta que eu utilizo no meu dia-a-dia para me otimizar tempo, para me organizar, para comunicar com os clientes, são meios, são ferramentas, e eles ali não deviam ensinar ferramentas, deviam ensinar mentalidades. Eu não quero, como é que eu analiso uma boa pessoa, por exemplo, em Facebook Ads, que é uma das disciplinas que nós precisamos muito, eu não preciso saber onde carregar, eu preciso é de colocar um problema nas mãos e preciso perceber mentalmente como é que tu abordas aquele problema. Logo, as self-skills são muito mais importantes do que as ferramentas, porque onde clicar, eu tenho um checklist, só precisas de ir lá, picar. Eu tenho um checklist para tudo internamente, a minha forma de otimizar o tempo. Ou seja, tu tens é que a parte criativa, como abordas aquele problema, é que é extremamente importante. Eu passei num processo de uma empresa americana, muito grande, de mídia, e o processo de aquisição deles é genial, porque eles montam o processo de seleção de pessoas para trabalhar, em função desta mentalidade. então eles obrigam-te, obrigam-te, pedem-te para te lançares um vídeo e a abordagem que eles querem daquele vídeo que tu faças é uma abordagem criativa ao problema que está ali. E isso é a forma como as empresas estão a contratar, é efetivamente as skills que os miúdos têm que ter quando vão para este mercado. Agora, o miúdo nunca foi formatado para pensar. Eu tive filosofia, o meu professor de filosofia nunca devia exercer na vida, na vida, porque aquilo que ele está a fazer é completamente... é um contrassenso àquilo que é a formação. Porque primeiro está a restringir, é logo um contrassenso com a disciplina que está a lecionar, e esse tipo de disciplinas são fundamentais na nossa base toda, não é ter um ano de filosofia que eu vou conseguir começar a questionar as coisas, fazer as perguntas do porquê. Isso eu fazia há quatro anos, ou seja, eles estão a comatar um erro que o criaram. Eles estão a para a filosofia no décimo primeiro, porque no quinto ano, eliminaram a vertente das crianças fazerem a pergunta do porquê. Porque senão não precisavam de ensinar filosofia. Porque se a pessoa tivesse uma vertente filosófica ao longo de todo o processo de formação, ia questionar tudo aquilo que as pessoas lhe ensinam. Só que se eu questiono um professor, ele não me dá uma reguada, porque felizmente os tempos de mudar, não sei se mudaram assim tanto, mas dá-me uma descasca porque eu não tenho que questionar aquilo, porque aquilo é assim. E não é. Os melhores professores e aqueles que nós gostamos mais são os professores que nos permitem, entram no nosso mundo, adaptam-se ao nosso mundo e nos deixam entrar no mundo deles. E isso é que é a questão que a educação vai ter que sofrer, e vai ter que alterar, não tem hipótese. A Universidade dos Domingos já tem parcerias muito interessantes com grandes empresas e estão a fazer muito bom trabalho na adaptação. Por exemplo, a Universidade de Mim criou agora um programa de e-commerce para tentar lecionar componentes muito mais específicas numa área, diretamente ao marketing digital, para tentar formar essas pessoas. E são os primeiros passos das Universidades para perceber que, afinal, o meu curso, eu sei que estou a dizer, é presunçoso. A minha formação, não é uma formação, mas o meu programa que estruturei e leciono na questão do e-commerce, tem mais fundamento teórico e prático do que uma estrutura de um curso, neste momento, de Canon, daqueles que não se adaptaram, de marketing digital. Os resultados que eles obtêm e a capacidade visual que eles conseguem ter e de expandir, que eles conseguem ter num negócio prático, é muito maior. Porque há uma componente prática, há uma componente teórica e há, sobretudo, uma componente, como tu dizes muito bem, adaptada à realidade de hoje, não é à realidade de há 50 anos atrás. Ou há 10 anos atrás. E, hoje em dia, o mundo muda todos os dias. O Google lançou agora uma funcionalidade hoje de manhã. Hoje de manhã. Uma notícia. Essa notícia mudou tudo. O Chrome vai lançar uma limpeza de cookies. E, depois, é por isso que a política não consegue perceber este mundo. Por quê? Mudou todos os dias. Vai lançar uma política de cookies. E, neste momento, está alguém na política a dizer assim, o que é que isso me interessa? Interessa muito a mim. Interessa mesmo muito. Eu, por exemplo, estou preocupado. Porque interessa muito. A economia global, neste momento, pode estar dependente de um cookie. Do pixel. E eles não entendem isto. E, quando eles não entendem, é por isso que nós vemos a conferência do Facebook que é ridículo. E eles não percebem. E a única forma que eles vão ter de perceber, sabes qual é? É o que acontece nos Bolsonaro e nos Trumps. É usar a favor deles. Que é a única forma que a política tem, objetivamente, de entrar nos sistemas. que é, eu posso usar isto a meu favor, então vou perceber do que é que isto se trata.